Você esqueceu o detalhe da empresa que não percebeu O acaso falou o seu nome pensando no meu Lembre pra mim com essa cara, você ainda não entendeu Eu nasci com direito a ser dona de tudo que é seu Eu tenho em minhas mãos esse contrato assinado Com sangue desarmado em papel A chave é a escritura de um palácio no inferno Por um quarto e sala no céu Você quer vender sua alma? Você quer vender? Você é dos meus, da minha laia E não basta o seu preço e depois pague pra ver qual é Você já conhece essa lenda? Não veja que você não leu Você anda cruzando demais seu caminho no meu Eu vejo um motivo de espanto Eu vejo que ele é assim Você só vai ganhar esse jogo se perder pra mim Eu tenho em minhas mãos esse contrato assinado Eu tenho em minhas mãos 이 Indonesia Eu tenho em minhas mãos esse contrato assinado Eu tenho em minhas mãos esse contrato assinado É isso que uma cara sabeworking com a nossa luz Você quer viver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.